Senhor, fazei-me um instrumento de Vossa paz Onde houver ódio que leve o amor Onde houver ofensas que leve o perdão E onde houver discórdia que leve a união Onde houver dúvidas que leve a fé Caríssimas senhoras, senhores Queridos irmãos do ideal espírita cristão Companheiros da coordenação da noite Os benfeitores espirituais dessa casa bendita Boa noite para todos Para nós é um motivo de muita alegria É um instante especial Eu agradeço de coração o convite e a confiança Por estar aqui não só Nessa semana que já é tradicional em Belo Horizonte Organizada pelo grupo da Fraternidade Irmã Sheila Semana do Livro Me recordo quando jovem Ajudava na organização dessas frentes Quanta saudade Eu venho aqui, eu sempre inicio falando da minha saudade Rever amigos, marcos, primeiros tempos Ver vocês, conhecer alguns, reencontrar outros corações Mas o meu coração também pulsa De uma forma muito especial Porque quando a coordenação Falou para nós sobre o tema Eu nem olhei para a agenda Eu falei assim Para o Wagner Wagner Pode ajustar Pode acertar Porque a gente tem No nosso âmbito pessoal Uma trajetória que já caminha para 30 anos de doutrina espírita Onde nós nos dedicamos De alma e coração A causa da divulgação da doutrina E do estudo do Evangelho Dentro de uma dinâmica muito especial Que Belo Horizonte, Minas Gerais Oferece para o movimento espírita A nossa escola É uma escola de Kardec Mas é uma escola também de Emmanuel É uma escola de Eurípetes Barçanufo Que são espíritos educadores E que nos apontam uma doutrina espírita De uma forma muito especial E dentro dessas andanças Nem sempre a gente tem oportunidade de falar Dos grandes vultos Porque o nosso trabalho Ele é bem focado Para o desenvolvimento da essência Porque a doutrina espírita É uma doutrina que propõe Exatamente A nossa integração com o Cristo Jesus é o intermediário Para que a gente possa Cada vez mais perceber A grandeza de Deus O Pai de infinito amor A inteligência suprema E a nossa destinação E quando nós escolhemos Separamos um espaço Para falar dos vultos Nós o fazemos Com um princípio bem claro Não é de enaltecê-los No sentido De criar um movimento De idolatria Porque isso é Antidoutrinário Diga-se de passagem Jesus diz assim Eu e o Pai somos um Eu vim aqui em nome do Pai E não em meu nome Isso é extraordinário Para a gente entender Mas A história É pródica Daqueles espíritos Que compreenderam A essência da mensagem Os grandes avatares Os enviados Os messias Os profetas Todos eles vieram Na terra Em nome de Jesus Que é o governador espiritual Do orbe E nós vamos verificando Que a grandiosidade Destas tarefas Deixam para nós Um legado De um valor exponencial Extraordinário Para este momento Inclusive Que nós estamos Encarnados Em pleno século XXI Necessitados De guias Carentes De educadores Suplicantes De um mundo melhor Porque nós Estamos caminhando Na evolução Planetária Há muito tempo Há muito tempo E estes exemplos Por nós São bastante conhecidos Mas Nós Entendemos Que os espíritos Voltam Relembrando E nos apontando Estes direcionamentos Para que a gente Possa a cada momento Nos sensibilizarmos Quanto ao legado Que eles Nos ofereceram E dentre tantos Legados Extraordinários Um deles Se destacou E foi escolhido De uma forma Brilhante Pela coordenação Que eu não tenho dúvida De que quando escolhe Vultos Não tem esse objetivo Que eu acabei de falar Mas sim Trazer o legado Dos seus exemplos Para que nós Possamos Nos estimular Possamos ser Tocados No que remonta A necessidade De valorizar O nosso lado espiritual Abrir as portas Da alma Para sermos Tocados Pela mão Do Cristo Pela presença Da espiritualidade Que tutela A destinação De bilhões E bilhões De almas Que estão Encarnadas E desencarnadas Que fazem parte Desta grande População Planetária Os espíritos Que vieram Ao longo do tempo Semear As bênçãos São espíritos Em processo De evolução Cada um Frequentador De departamentos De uma grande escola Que como nós Aprendemos Em doutrina espírita Tem como diretor Principal Jesus Cristo E frequentadores Destas lições Destes departamentos Educacionais Cada um tem Uma oportunidade Concedida Por ele O diretor Para que cada um Dos seus aprendizes Venham A terra Para Experenciar O que aprendem Com ele Porque ele O mestre Na sua Sapiência Na sua Sabedoria Extraordinária Sabe Que só Fazendo O que se Aprende Que se Fixa O carácter Educacional Nas linhas Da imortalidade Não adianta Ficarmos Frequentando Escolas Não basta Conviver Com os Com os Profetas Com os Educadores Chega O momento Em que Eles Apontam Para nós A necessidade De descer No seu sentido Simbólico É necessário Que façamos A luz Na terra Brilhando A luz Diante Dos homens No seu Sentido De Resplandecer Refletir A luz Que demana De Deus Porque não Se pode Esconder Uma Casa Uma cidade Edificada Sobre os Montes Nem se Deve Colocar A luz A candeia Debaixo Do alquere É necessário Brilhar Essa luz E eis Que o senhor Afirma Para todos Nós Brilhe A vossa Luz Diante Dos homens Brilhai A vossa Luz Mas ele Alerta Mas cuidado Para que Essa luz Não se Torne Treva Então Porfiai A esteira Dos Desenvolvimentos Da libertação Só que Nós Estamos Nesse processo Ainda Claudicantes Ainda Temerosos Infantis Ainda Temos Dúvida Temos Percebendo Que somos Inábeis Para Viver Para Aplicar O conteúdo Que o senhor Nos oferece Porque ele É a excelência Das excelências No que Remonta O comportamento A desenvoltura As expressões Morais E dentro Dessa Magnânima Escola Alguns Espíritos Vão se Destacando Vão se Tornando cada Vez mais Exuberantes Diante do senhor E passam A receber Dele A missão De virem Também A terra Para ajudar A outros Que ainda Temos dificuldade Com as matérias A relembrar Cada Detalhe Da lição São São aquelas Vozes São aquelas Estrelas Que escutam O senhor Conforme a Descrição Do evangelho De mateus No seu capítulo 10 Quando assim Afirma Ide Porfiai Ide Meus discípulos Diante Das ovelhas Perdidas Da casa De israel E a elas Pregai A boa nova Pregai Sobre o reino De Deus Oferecendo Para todos A paz A minha paz A paz Que efetivamente Representa Um grande Símbolo Um grande Troféu Do dever Cumprido Da tarefa Realizada E graças A Deus Estes Seres Extraordinários Voltam Para a terra Como grandes Profetas São espíritos Que no dizer Na apresentação Da doutrina espírita Com Allan Kardec Estão Representando As vozes Dos céus Que descem Do zimbório Para nos fazer Relembrar Da voz Do pastor Na afirmativa Do espírito Emmanuel Em todos Os séculos Da história Planetária O senhor Jesus Enviou Aqueles Que o representam Com dignidade Em todos Os períodos Nós vamos Encontrá-los E dentro De uma dinâmica Da universalidade Do ensino Dos espíritos Eles se manifestaram E se manifestam Em todas as regiões Do orbe Em cada Departamento Da sociedade Das religiões Da ciência Da filosofia Da arte Do esporte Nós recebemos Estes avatares São espíritos Que calam A própria voz Para que a voz Do Cristo Se ampliem São aqueles Que descem Dos céus Para nos Relembrar Do noivo Da humanidade Que é Jesus Do grande Casamento Que Deus Oferece Para todos nós Que é o casamento Do evangelho O consórcio Celestial Estes seres Descem Para o mundo Dos homens O mundo Das Inconsequências Dos paradoxos Das incertezas Dos medos Das doenças Da obsessão Eles descem Para nos mostrar Que as injunções Do caminho São imprescindíveis Para a nossa vitória Que a reencarnação Conforme a questão 132 Do livro Dos espíritos É imposta É lei divina Que define Que o homem Reencarna Para evoluir A uns Expiação Para outros Missão Missão No seu sentido De virem a terra Para nos fazer Relembrar Das possibilidades Da vitória Que o reino Que o reino Dos céus É o reino Das crianças Da pureza Da alma Da entrega Da pobreza No seu sentido Da desvinculação Da matéria Que nos consome Da posse Que nos arruina São espíritos Que vêm a terra Para abrir mão Dos prazeres Do conforto Muitos desses Abrem mão Até da própria Família Num simbolismo Extraordinário Que reflete Para todos nós O nosso compromisso Com a nossa família Porque o convite Não é para ninguém Abandonar pai, mãe, mulher, filho Não O convite É entender O que Jesus Nos falou Que o discípulo Não é compreendido Entre os teus Que o apóstolo Não tem valor Na sua comunidade Que naqueles tempos É necessário Odiar A família No seu sentido De se desvincular Do que Prende Para podermos Seguir o mestre Mas não Abandoná-los Jamais São estes seres Que abrem mão De uma suposta Alegria Felicidade Que nós Continuamos Insistentemente Procurando No reino de César E nós 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 Quando entendermos Que bem-aventurado É o que sofre Que bem-aventurados São os aflitos Os sequiosos De justiça Bem-aventurados São Os Misericordiosos O esposo Da pobreza Na década De 1930 Nos rincões Aqui bem próximos De Pedro Leopoldo Francisco Cândido Xavier Recebe uma Entidade espiritual Um poeta De nome Júlio Diniz Que nos oferece Uma página Brilhante O esposo Da pobreza Francisco Francisco de Assis Um dia Assim que Deixara A orgia No castelo Entregou-se A natureza A uma vida De aspereza Num canto Doce E singelo Abandonar A vaidade Buscando A paz Da humildade A santa luz Da harmonia E nas horas De repouso Francisco Em estranho Gozo A voz De Jesus Ouvia Filho Meu Faz-te Esposo Da pobreza Desvalida Emprega Toda Sua Vida Na doce Faina Do bem Francisco Ouve Ninguém Vai ao céu Sem bondade Que é a grande Felicidade De todos os Corações Esquece as Imperfeições Vai Com fortos Desgraçados Sedentos E esfomeados Flagelados Pela dor Quem Alivia E consola Recebe Também A esmola Das Luzes Do meu Amor Francisco Chorava E ria E em Divinal Alegria Via Os lírios E os Jasmins Que não Fiam Que não Tecem Com roupagens Que parecem Vestidos De serafins As Aves Que não Trabalham E no Entanto Se agasalham Nos Celeiros Da fartura Saltando De galho Em galho Buscando A graça Do orvalho Benção Do céu Doce Pura Via A terra Enverdecida Exaltando A força E a vida A seiva Misteriosa No seio Dos vegetais E a Ânsia Cariciosa Das Almas Dos Animais E Sobretudo A Sacro Santa Harmonia Do coração Sofredor Que não Tendo Amor Nem Luz Tem Tesouros De esplendor No Terno Amor De Jesus Francisco De Assis Então Submerso Coração Em Sublimes Alegrias Entregou Se As Harmonias Vibrantes Da Natureza Tornou Se O Amparo Da Dor E Guiado Pelo Amor Fez-se O Esposo Da Pobreza No Evangelho Segundo Espiritismo No Capítulo Haverá Falsos Cristos E Falsos Profetas Nós Encontramos Um Conceito De Profeta Escrito Por Um Profeta Por Um Grande Educador Allan Kardec Como Podemos Reconhecer Os Verdadeiros Missionários De Deus Ignoram Se A Si Mesmos Em Sua Maior Parte Desempenham A Missão A Que Foram Chamados Pela Força Do Gênio Que Possuem Secundado Pelo Poder Oculto Que Os Inspira E Dirige A Seu Malgrado Mas Sem Designo Premeditado Numa Palavra Os Verdadeiros Profetas Se Revelam Por Seus Atos São Adivinhados Ao Passo Que Os Falsos Profetas Se Dão Eles Própios Como Enviados De Deus O Primeiro É Humilde E Modesto O Segundo Orgulhoso E Cheio De Si Fala Com Altivez E Como Todos Os Mendazes Parece Sempre Temeroso De Que Não Lhe Deem Crédito Os Verdadeiros Profetas São Inspirados Por Deus Porque Não Falam De Si Mesmos Era Uma Noite Gelada Foi Um Período Muito Difícil Da Humanidade A Idade Média No Dia 5 De Julho De 1182 Reencarna Um Espírito De Alta Envergador Espiritual Francisco de Assis Giovanni De Pietro De Bernadone Quantas Histórias Já Foram Contadas Sobre Ele E Quantas Ainda Serão Mas Sempre Todas Elas Engrinaldam A Grande Noiva Que A Grande Proposta De Um Casamento Com Deus Com a Mãe Natureza Uma Entrega Plena Sem Postergações Sem Hesitações Sem Condições Entrega Francisco de Assis O legado dele Transcende Todos Os Outros Grandes Vultos De Uma Forma Muito Especial Porque Ele Se Deu Por Amor Em Plenitude Uma Vida Inteira E de uma Forma Muito Sutil De uma Forma Muito Inspirada A História É Tão Rica Que Basta Ouvir A Poesia Do Irmão Sol Da Irmão Lua Da Irmã Lua Ouvir A Estrofe É Dando Que Se Recebe É Perdoando Que Seremos Perdoados E É Morrendo Que Se Vive Para Pela Como Seja A Vida Eterna Não Precisa De Ouvir Mais Discurso Nenhum Porque É Uma Vibração Tão Transcendente Tão Especial Porque É Como Se Expressasse A Própria Comunicação Do Senhor Jesus Para Com A Nossa Alma Sem Misticismo E Esse Assunto Marcos Eu tenho Que Colocar Dois Pés Para Atrás Porque Senão A Gente Envereda Pelo Misticismo Mas Não Tem Jeito Observem Se Você Me Permite Não Estava No Script É Dando Que Se Recebe Eu Ia Contar A História Dele Mas É Dando Que Se Recebe Eu Sou Obrigado A Abrir O Capítulo 15 Do Evangelho De João Encontrar Uma Estrofe Ou Um Verso Quando Jesus Assim Afirma Para Os Discípulos Num Dos Textos Mais Extraordinários Quando Ele Fala Que Deus É O Grande Cuidador De Uma Vinha É O Dono De Um Jardim E Que Ele Jesus É A Videira E Que Cada Discípulo É Um Ramo Somos Ramos Que Estamos Na Vara E Quando O Ramo Seca Tem Que Se Jugar Ele Fora E Jugar O Ramo No Fogo Para Que Ele Se Transforme O Fogo Fogo É O Batismo Do Evangelho Para Quem Estuda Com Profundidade Sabe Disso A Doutrina Espírita Propõe Um Batismo Que É O Da Água Que É O Da Renovação Mental Agora O Batismo Do Fogo É Jesus Quem Nolo Revela É Alma Amigo É Transformação Lá Na Essência Não É Proforma Não É Vestir Roupa Se Dizer Frequento Agora Eu Vou Ali Venho Cá Não É Caminhar Dando Resposta Para Ninguém É Sentir Como Você Está Sentindo Agora Bem Ou Não Criticando Ou Sentindo A Presença Da Espiritualidade Porque O Reino Dos Céus Wagner É Das Crianças Quando O Intelectual Perguntou Para Jesus Como Fazer Para Entrar Ou Melhor Quem Era O Maior No Reino Dos Céus Conforme A Descrição Do Capítulo 18 Evangelho De Mateus Jesus Disse Assim Apontando Para Uma Criança Enquanto Não Vos Converter Des E Vos Tornardes Igual A Essa Criança Não 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 Podereis Entrar No Reino Dos Céus A Pergunta Era Quem Era Maior Quem Sabia Mais Quem Tinha Mais Poder Mais Inteligência E Jesus Chama Cada Um Aqui Fiz Vem Cá Amigo Reino Dos Céus A Conversa É Aqui Dentro E Lá Nesse Capítulo 15 Existe Um Verso Que Jesus Afirma Que Não Existe Amor Maior Do Que Dar A Vida Para O Semelhante Não Tem Amor Maior Porque Quando Se Dá A Vida Pelo Semelhante Em Todos Os Sentidos Não É Só No Físico Não Não É Dar Alma É Abrir Mão De Tudo Fazer Com Alegria Transformar O Dever Em Algo De Muito Especial Isso É Amor Aí Você Perdoa Ou Você Não Tem Necessidade De Perdoar Porque Você Não Foi Atingido Dar A Vida Amigo É Perceber Deus É Compreender A Grande Proposta De Francisco De Assis Que Casou Com A Pobreza Ele É O Apóstolo Da Pobreza No Dizer De Alguns Espíritos Fontes Confiáveis Mas Isso Não É Certeza Francisco De Assis É Uma Encarnação Do Discípulo João Doutrina Espírita A gente Ouve E vai Verificar Se Tem Lógica Não Fazem Amém Não Para Tudo Que Ou Que Vocês Vierem A Ouvir Mas Tem Uma Significação Muito Especial Quando Chico Falou Sobre Esse Assunto Porque João De Todos Os Discípulos Foi Aquele Escolhido A Dedo Pelo Senhor Para Ser O Único Que Morreu Por Idade Vocês Sabiam Disso Todos Os Outros Foram Martirizados João Passou Do 100 E E Idade Avançada Foi Um Médium Dos Médiuns E Ter Recebido O Apocalipse O Livro Dos Livros Que A Humanidade Vai Ter Que Caminhar Muito Tempo Para Estudar Doutrina Espírita Entender O Simbolo Do Apocalipse Que Não Significa Fim De Nada Pelo Contrário Apocalipse É Tirar O Véu E Mergulhar Dentro Da Nossa Realidade Espiritual E Entender O Que Nós Estamos Fazendo Na Terra Ele Francisco Veio ao Mundo Em 1182 Num Dos Períodos Mais Conturbados Da História O Período Ápice Da Ignorância A Idade Média Das Guerras Fatricidas Do Poder De Um Mundo De Barbária Que A Gente Tem Visto Cenas Bem Próximas Em Alguns Lugares Atualmente Do Mundo Só Que Naquela Época Expressava Com Exuberância Em Todos Os Lugares Ele Desceu Para Cumprir Uma Missão Junto Com Aquele Que É O Governador Jesus E Ele Desceu Ele Reencarnou Como Um Missionário De Alta Expressão E Para Que Ele Consegui Para Que A Mensagem Fosse Próspera Tinha Tinha Ser Um Espírito Daquele Naipe Daquela Envergadura Porque Era Necessário Fazer Com Que Uma Luz Se Ascendesse No Meio De Uma Situação Muito Adversa E A Luz Do Amor Ela É Capaz De Penetrar Nas Regiões Mais Insalubres Nos Infernos Mais Profundos Só Com Alta Intensidade Vibracional De Luz Conforme Ensina André Luiz Com Frequências De Ondas Ultra Super Curtas São Expressões Que O Nosso Linguajar A Ciência Precisa De Caminhar Muito Na Dimensão Micro Cósmica Para Se Entender Como Que O Amor É Capaz E Ele Reencarnou Afirmam Alguns Que Com A Pleia De Espíritos O Que É Coerente Porque Emmanuel Nos Ensina Que Os Planos Espirituais Não Trabalha Com Um Indivíduo Existe Uma Lei Chamada Colaboração Então Onde A Gente Encontra Um Grande Vulto Você Pode Pesquisar Nos Bastidores Espirituais Que Existe Uma Pleia De Por Trás Que Os Homens Não Enxergam Mas Do Lado Na Terra Por Misericórdia O Senhor Envia Outros Que Possam Não Estar No Mesmo Patamar Mas Vibram Em Faixas Próximas Como Na Vida De Francisco Um Dos Vultos Que O Cristianismo Deveria Se Curvar E Só Não O Faz Com Mais Vultura Porque A História Não Nos Oferece Tantos Elementos E Eu Me Refiro A Sua Mãe A Dona Pica Vocês Conhecem A História Do Nascimento De Francisco De Assis É Uma História Extraordinária Tem Uma Lenda Lenda Que Que Conta Que Antes Do Nascimento Alguns Meses Passou Um Andarilho Nas Ruas De Assis E Bateu Na Porta Da Casa De Pedro Bernardone O Pai De Giovanni Giovanni Bernardone Giovanni Significa João E Eu Vou Contar Essa História Esse Andarilho Bateu Na Porta Pedindo Alguma Coisa Pedro Bernardone O Pai Um Espírito Muito Voluntarioso Vibrando Ainda Em Faixas Da Materialidade Do Interesse Do Mercado Da Posse Da Vitória No Reino De César Se Encontrava Em Viagem Para A Região Da França E Esse Andarilho Então Foi Atendido Por Uma Serva Da Casa Que Ofereceu Algumas Migalhas Mas Ele Diz Que Tinha Uma Mensagem Para Dona Da Casa A Dona Pica Conhecida Dona Pica E Ele Apresentou Com Uma Autoridade Bem Especial Característica Daqueles Anônimos Enviados Do Senhor Que As Portas Se Abrem E A Gente Não Entende Como Dona Pica Foi Chamada Para Conversar Com Andarilho E Ele Então Disse Para Ela Que Ele Estava Ali Em Nome De Deus Endereçando Para Ela Uma Tarefa Muito Especial E Ela Sem Entender Nada Ele Diz Esta Criança Que tu Carregas No Ventre É Um Enviado Dos Céus E A Mensagem Que Eu Trago É Para Que A Senhora Favoreça Para Que O Nascimento Dele Se Faça Relembrando Os Episódios Do Nascimento Do Nosso Senhor Jesus Cristo Agradeceu Sem Mais Delongas Foi Embora Dona Pica Essa Alma Extraordinária Mulher Da Intuição Soberana Então Era devota De São João Batista Que Era o Patrono Da Igreja Da Cidade De Assis A Igreja De São Rufino Ele Era Muito Admirado Muito Cultuado Pelos Devotes Então Ela Se Lembrando De João Batista Tem Uma Intuição De Colocar O Nome Do Filho Fazendo Uma Homenagem A João Batista Então Ele Iria Se Chamar Giovanni Que Como Eu disse Significa João Bernadone Por Conta Do Pai E Ela Vai Mais Além Ela Pede Que Os Servos Preparem O Lugar Onde Os Animais Se Alimentavam Porque Ela Queria Que A Criança Nascesse Lá Obviamente Ela Aproveitava Que Pedro Bernadone Viajava Pela França Porque O Marido Jamais Iria Permitir Isso E O Fato Conforme Define A Lenda Se Fez E Ele Nasceu Na Estrebaria Quando O Pai Bernadone Chegou Ela Contou A História E Ele Quase Enlouqueceu E Disse Para Ela Jamais Eu Aceitarei Que Ele Tenha Esse Nome Ele Me Faz Lembrar De França Então Ele Tem Que Ter O Nome De Francês O Homem Francês E Eis A Designação Que Definiu Depois A Tradução Para Francesco Esse Menino Foi Criado Num Berço De Ouro Regalias Um Ambiente Fausto Rico Pródigo Oferecendo Todos Os Recursos Que A Sociedade Define Como Um Verdadeiro Palácio Reis E Príncipes E Assim Ele Foi Criado Como Um Dos Filhos Mais Ricos Da Cidade De Assis É Muito Interessante O Paradoxo Como Que O Processo Se Inicia Primeiro Sobre As Bênçãos Do Alto A Resposta Da Mãe Que O Reino Dos Céus É Das Crianças No Seu Sentido Da Pureza Que Responde Da Intuição Que Alimenta Que Orienta Que Direciona Mas Logo Em Seguida Nós Percebemos Como Que A Luz Vai Enfrentar Os Seus Primeiros Obstáculos É Assim O Procedimento Você Recebe O Contributo Decodifica Metaboliza E Quando Vai Expressá-lo Dentro Da Ambiência Do Laboratório Da Vida Nós Vamos Encontrar As Dificuldades Que Vão Oferecer Como Símbolo Do Atrito Para Se Gerar Energia Quando Caminhamos Dentro Da Nossa Infantilidade Das Nossas Dificuldades Espíritos Ainda Crianças O Primeiro Embate Muitas Vezes É o Suficiente Para A gente Desistir De Fazer Valer O Que Está Brotando Na Nossa Intimidade Como Uma Verdade Como Uma Proposta De Vida O Fato É Que Ele Com Todo Esse Envolvimento Que O Pai Lhe Oferecia Preparava O Pai Este Menino Para Se Tornar Dando Continuidade Aos Seus Processos De Mercantilismo No Mediterrâneo Um Dos Maiores Mercadores De Então Porque Era Este Esta Posição Que Pedro Bernadone Ocupava Um Dos Homens Mais Respeitados Do Comércio É Complexo O Ambiente Familiar E Por Isso A Gente Entende Que O Dos Maiores Primeiros Grandes Desafios Do Espírito Na Encarnação Ele Encontra Dentro Do Próprio Seio Familiar A Possibilidade Da Sustentação E Também Os Antagonismos Que A Infantilidade As Dificuldades Da Família Também Oferecem Para Que O Espírito Realmente Implemente Os Teus Projetos Que São Arquitetados Antes Da Reencarnação De De um Lado Dona Pica Inspirada Por Maria Santíssima Do Outro Lado Pedro Bernadone Que Inspirava Todos Os Movimentos Antagônicos Que Dificultam A Nossa Trajetória E No Centro Uma Criança Que Estava Sendo Em Tese Burilada Por Aqueles Pais Não Mas Recebendo O Contributo Transitório Que Os Pais Ofereciam Porque A Criança Estava Numa Condição Espiritual Muito Acima De Seus Pais E Com Contributo Extraordinário Que Era a Presença Dos Grandes Espíritos No Mundo Espiritual Que Criaram Uma Ambiência Psíquica Que Diminuísse Um Tanto Quanto O Impacto Que As Trevas Que Campeava No Mundo Oferecia Para Aquele Garoto Que Se Desenvolvia Não Sei se Vocês Estão Conseguindo Acompanhar Porque O Assunto É Complexo Você Reencarna Você Tem O Seu Protetor Você Tem O Protetor Dos Seus Pais Você Tem O Protetor Da Família Existe Um Campo Magnético Em Todo Lar Mas Esse Campo Magnético Muitas Vezes Ele É Aberto Pelos Próprios Moradores Do Lar Que Nos Desvinculamos Por Invigilância Dos Princípios Que Deveriam Nortear Nossa Vida Aí A gente Vai Entender O Por Que Se Vai Do Céu Ao Inferno Em Tão Pouco Tempo Dentro Das Nossas Casas Por Mais Que Se Faça Prece Por Mais Que Se Implante Evangelho Lá Mas Daqui A pouco Eu Estou Discutindo Daqui A pouco Disputa Eu Estou Influenciando Aqueles Que Estão Expectantes De Ofertas Que Os Favoreçam Que Os Fortaleçam Para Que Eles Não Entrem No Mundo Para Disputar Também Mas Nós Fazemos Um Movimento Complexo Nós Assumimos Criar Os Nossos Filhos Nós Assumimos Oferecer Espiritualidade Para Nossa Casa Mas O Que Vigora São Os Nossos Interesses Imediatistas O Que Favorece O Nosso Conforto O Menor Esforço Então São Ambientes Antagônicos Que Dentro Do Lar Nós Encontramos Imagina Lá Fora Aonde Um Quer Comer O Outro Para Se Estabelecer Como Se Faz Na Manutenção Do Reino Animal Só Que Os Animais Se De Gladiam Para Sustentar A Vida Os Homens Se Confrontam Para Dominar E Depois De Dominar Lutar Para Preservar Eis o Motivo Da Guerra Interesse Imediatista Francisco Estava Naquele Mundo E O Influxo Irradiador Era Tão Complexo Que Esse Menino Que Foi Paparicado Por tantos Porque Era um Ser Especial E Nem Sempre Se Paparica Só Porque Tem Dinheiro Ou Porque Paparicar Bajulá Vai Te Dar Emprego Ou Vai Te Dar Uma Posição Muitas Vezes A Gente Se Sensibiliza Diante Daqueles Que Tem Autoridade Porque Não Precisa De Título Para Se Perceber Magnetismo Todos Somos Sensíveis Todos Registramos Quando O Magnetismo É Do Bem Quando O Magnetismo Oferece Paz Estímulo Carinho Alegria Como Nós Também Percebemos O Magnetismo Da Mentira O Magnetismo Que Destrói Então Quando Estamos Diante Do Magnetismo Do Bem O Nosso Coração Se Sensibiliza Porque Você Eu Todos Nós Somos Espíritos Que Temos Um Espelho Que A Nossa Mente Que O Papel Dela É Refletir A Luz Dos Céus Por Mais Empedernido Por Mais Empedrado Os Seres Se Tocam As Vibrações Do Amor As Regiões Inferiores Aonde Os Espíritos Enviados Do Senhor Trabalham Para Sanear Para Cuidar De Espíritos Sem Sofrimento Para Descer Nessas Furnas Só Espírito Que Tem Capacidade De Amar Não É Conhecimento É Capacidade De Vencer As Furnas Sem Se Conspurcar Com Elas Porque No Nosso Atual Estágio Evolucional Nós Não Podemos Entrar Em Determinado Departamento Não Mesmo Com Intuito De Ajudar Costuma Querer Ajudar Chega Lá Algema Porque Vamos Encontrar Muita Coisa Que O Nosso Espírito Ainda Se Permite Se Seduzir Pegaram Lá Então Naquele Ambiente Com Muitas Dificuldades Dona Pico Tentava Oferecer Mas O pai Oferecia Com Muita Contundência O que Ele Queria Que o Filho Fosse O Espelho Dele E Vai Aí Um Contributo Para Refletirmos Amor É Sutil Amor É Poético Amor É Artístico Semana Especial Feira Do Livro Isso É Arte Isso É Amor Parabéns Isso É Amor Agora Treva Meu amigo A treva Vai Conversar Na sua Cabeça Até Você Se Render Se Você Tiver Que Se Render A treva Obsessão É Uma É Uma Ideia Que Tenta De Todas As Formas Consumir Um Indivíduo Para Fazer Dele Escravo O reino De César Ele Trabalha Querendo Guiar O povo Na base Da Chibata Do Domínio O reino Dos céus Não O reino Dos céus Ele Não propõe Que 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 Nós Nos Curvemos A Ele O reino Dos céus É Evidência Todos Os Nossos Seres Todos Os Nossos Corações Percebemos A luz É Sensibilidade Sensibilidade Não tem Discurso O processo Foi Então Intenso Que Aquele Jovem Se Envolveu Com A Juventude Da É As Farras A Complexidade A Admiração Os Folguedos Do Jovem O Sonho De Ser Cavaleiro Ser Imponente Guiar Usar Espadas Armas Isso Tudo Passava Pela Mente Dele Que Vivia Quase Que Uma Grande Confusão Psíquica Por Que Porque O Espírito Quando Encarna O Processo De Adaptação É Complexo Mesmo Para As Almas Superiores Isso Tecnicamente A gente Entende Porque Vai Ter Vai Ter Um Místico Que Vai Falar Se Teve Que Viver As Confusões Para Depois Ser Convertido Ao Cristianismo Aí Aquela Coisa Mágica Extraordinária E Ele Virou Francisco de Assis Aí A gente Quer que Isso Acontece Com A gente Isso Aconteceu Com Ele Pode Acontecer Com Com Não É Jesus Só Me Ajuda Porque Eu Sou Tão Pecador Nós Temos Que Conversar Razoavelmente Sobre Doutrina Espírita Tecnicamente Estava Envolvido Numa Injunção Muito Difícil E Dentro Daquela Complexidade Como se Ele Tivesse Atordoado Ele Ele Começou A Participar Das Batalhas Que Ele Idealizava Porque Na Realidade A Batalha Que Ele Trouxe Para Implementar Era A Batalha Entre A Luz E A Treva Pegaram Lá Sobre O Bem O Bem Sobre O Mal E O Que É O mal Doutrina Espírita Nos Explica Isso Extraordinariamente O mal É Ausência Do Bem O que Que É o mal Religioso Tradicional Tá querendo Acabar Com os Diabinhos Todos Não é Assim Não é Por isso Que a A gente Traz Os Meninos Para Evangelização Para Tirar Os Capetinhos Todos Lá De Casa E Leva Para O Centro Oriente Que Os Meninos Vão Voltar Todos Santos Costuma Voltar Estão Cansados É Uma No No Dia Seguinte Os Capetinhos Estão A luz Sobre as Trevas É um Processo De um Envolvimento Paciente Amoroso Arquitetado Brilhante Operante Itinerante Não tem Fim Os Espíritos Superiores Como Francisco Vieram Numa Noite Escura Sem Luz Para Que Ele Fizesse A Luz Para Que Ele Pudesse Resplandecer A Luz Descobrisse A Luz Inclusive Pelo Viés Humano Humano Porque Você É Carne Amigo Você Está Encarnado Aqui E Precisa De Entender Que Tem Sangue Que Corre Na Tua Veia Que O Processo De Transformação Espiritual Ele É Gradativo Que Você Precisa De Entender Os Seus Limites Mas Também Enamorar Se Com As Suas Possibilidades Verificar Que Quem Está Do Seu Lado Está Na Mesma Batalha E Ninguém É Melhor Do Que Ninguém E Que Tem o Seu Momento De Alegria Tem o Seu Momento De Lazer Mas Tem o Seu Momento De Contributo De Trabalho De Esforço Sacrifício De Doação Eis A Vida A Vida É Uma Arte Amigo Francisco de Assis Mergulha Nesse Processo Para Se Despertar Em Cristo E Depois De Tantas Batalhas Íntimas Porque Ele Foi Aprisionado Na Guerra Que Ele Elencou Que Ele Escolheu Ficou Um Ano Preso E Por Conta Dessa Prisão Ele Veio A Ter Consequências Dificuldades No Aparelho Digestivo E Etc Ele Teve Um Processo De Um Ano Estirpado Da Sociedade Ele Teve Problemas Na Prisão Ele Teve Delírio Ele Teve Febres Ele Teve Muitas Dificuldades E Em Meio A Esses Processos A Espiritualidade Entrou Em Fazer Com Que Ele Recordasse O Espírito Que Ele O É E Não Aquela Personalidade Transitória Que Ele Estava Alimentando Como Nós Alimentamos Aqui E É Aí Que Nós Perdemos Me Desculpe Mas A Gente Morre Aí Então É Morrendo Que Se Vive Para A Vida Eterna Ele Não Está Falando De Desencarnação Desencarnação É Papo De Religioso Espírita Que Fica Discutindo Desencarna Vai Para Cá Vem Para Cá Passa Para Lá Tem Bode Tem Ovelha Direita Esquerda Tem Umbral Tem Nosso Lar Somos Nós Espíritas Que Estamos Perdidos No Mar De Informação Morte Do Evangelho É O Homem Velho Conceitos Preconceitos É É Que Nos Atazana É O Que Nos Causa Conflito É O Medo De Encarar Até A doença Até O Limite Por isso É tão Difícil Aceitar A esposa Falando Vai No Médico Vai No Médico Não Vou Vai Não Vou Vai Não Vou Aí Descobri O Diagnóstico Vai Não Agora Eu Vou Encarar O Limite Encarar O Medo Por Que Você Não Consegue Por que Tu Tem Que Correr Por Por que Essas Fugas Espetaculosas Da Vida Tudo Isso Vai Se Agloberando Vai Juntando Vai Estabelecendo Um Painel Que O Francisco De Assis Passou Por Ele Simbolicamente Para Nos Mostrar Que É Morrendo Que Se Vive Para A Vida Eterna Morrendo Que Transformando Porque Morte É Transformação Morte Se Não Tiver Morte Não Existe Ressurreição Se Não Houver Morte Ressurreição A Gente Não Vai Entender A Essência Do Evangelho Jesus É O Campeão Do Túmulo Vazio O Campeão Do Túmulo Vazio Ele Preso Vivendo Confusões Ele Começou A Ouvir A Voz Do Senhor Dizendo Francisco Francisco Os filmes Nos Contam Isso De Uma Forma Tão Especial Eu Sou Da Época Do Zefirelli Irmão Só Irmão Lua Nossa Que Filme Antigo É Mas Eu sou Antigo Eles Vão Fazer Mais Filmes Para Vocês Que São Mais Do Futuro Cheio De Efeito Especial Mas O Franco Zefirelli Ele Construiu Uma obra Artística Que Para Gostar Você Tem Que Estar Com Coração Puro Pureza Da Alma Que Se não O reino Dos céus Não É Percebido Romance Água Com Açúcar Ah Você Quer Romance Cheio De Emoção E por isso Que a gente Está Desgovernado Lidando Com as Nossas Impulsividades Que Vão Somatizando E por isso Compulsão Por isso Déficit De Atenção Por isso Uma série De questões Que nós Estamos Lidando Há décadas E décadas E não Conseguimos Resolver Francisco O que Queres De mim Francisco A voz Ia embora A voz Ia e Voltava Como a voz Bate na nossa Intimidade E diz assim Quando a gente Está passando Por dificuldades Oh Minha filha Oh Meu Filho A voz Só fala assim No máximo Ela diz assim Vinde a mim Eu não Eu não Vos deixarei Ófines Eu prometi Isso Só que Essa voz A circunstância Da vida Ela é paciente E o francisco Foi envolvido Por todo esse Contexto Até que A voz Disse assim Para ele Reconstrua 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 A minha igreja Aí na hora Ele lembrou Das ruínas Das ruínas De São Damião Que tinha ali próximo Aí Ele Resolve Então Ir Para aquelas ruínas Para construir Aquele castelo Que ele via Nos sonhos Ele via Uma igreja Com torres Brilhantes Com uma mulher Maravilhosa Cheio de joias Sendo Admirada Ele via Naquela mulher Uma santa Que desceu Das estrelas Então Reconstruir A minha igreja Ele Vou sair por aí Eu quero construir Uma igreja Igual aquela Só que ele era Filho de mercador Ele vivia No palácio Com dinheiro Como é que ele ia fazer? Ele resolve Abandonar Tudo Viver De uma forma Alienada E vai Para com as próprias mãos Começar a iniciar Um projeto Que na concepção dele Era de pedraria Era templo De terra De pedra Ele achava Que o senhor Estava falando Para ele Do que a mente dele Estava acostumada A procurar o senhor Nas casas Através de homens De sacerdotes Mas a vida Vai oferecendo As oportunidades Para que cada um De nós Possamos ir descobrindo Gradativamente Qual é o propósito Isso foi tão radical Que ele abandonou A sociedade Toda Até que o pai Desesperado Mandou Prendê-lo Mandou Aprisioná-lo No porão Da sua casa E aprisionado Por mais de um ano Enquanto ele Algemado Tendo maus tratos Foi tendo mais oportunidade De refletir A vida fechou lá Geralmente desesperamos Achamos que está tudo Acabado E na realidade Quando se fecha lá Abre-se outras portas E a porta que se abria Para ele É a porta da esperança A porta do céu A porta da oportunidade Que primeiro A gente precisa De metabolizar A gente precisa De entender Porque o sinal Está batendo E a gente não verifica O convite Dos céus Vão bater Na nossa porta E a gente Prefere Ficar Deitado Na poltrona Da indiferença Até que chega Um determinado momento Que não tem jeito Aí tem que vir A desencarnação Aí tem que vir Um assalto Tem que vir O crime Tem que vir A crise O abandono O relacionamento Que vai por água abaixo O filho Que se perde E aí a gente vai Colocar os joelhos No milho E falar assim Senhor Eu não mereço Ou então Se movimentar Para Buscar mágica Na mística Do contexto Da vida Para que o senhor Coloque Todas as peças Nos seus devidos lugares E as peças Na nossa concepção São pessoas Que como num tabuleiro De dama A gente vai colocando Cada uma De acordo Com os nossos interesses Como se elas fossem Posses Nossa Francisco foi percebendo Tudo isso Foi percebendo Até que Trancafiado Enquanto ele Vivia A introspecção No porão A sua mãe Vivia um drama No compartimento De cima Do consciente Porque os espíritos Superiores Descem para os andares De baixo Do nosso Que é o subconsciente Para organizar E voltar A lida Espírito inferior Desce para o compartimento De baixo E fica aprisionado Francisco desceu Para resplandecer A mãe Teve que olhar Para baixo E viver Um grande drama Porque Na concepção Humana O marido Estava certo Mas no sentimento Divino O filho Era uma joia Preciosa O filho Apresentava Para ela Algo que ela Idealizava O filho Era corajoso O filho Estava vencendo As barreiras O filho Estava se propondo A um direcionamento Que Os homens Comuns Não se despertam Por isso Temem Até que Chegou o momento Que o marido Viajando Ela desce As escadarias Com um machado Na mão Para quebrar Os grilhões E quando Ela O faz O olhar Dos dois Se cruzam Leiam o livro Irmão De Assis Inácio La Raina É um livro Católico Mas que descreve Esse momento De uma forma Singular Pelas vias Intuitivas O médium Escreve O olhar Entre a mãe E o filho Se cruzam As lágrimas Se rompem Ela Na certeza Que tinha que cumprir Uma missão E que o preço Seria altíssimo Ela teria que enfrentar A dureza Do marido E intuitivamente Ela sabia Que aquela Circunstância Iria Definir A partida Do filho Mas ela Rompe Os grilhões Por amor E não Precisou De dizer Nada Francisco Ele olhou Para ela Da certeza De que ele olhava Para um ser Que desceu Dos céus Para libertá-lo Para que ele pudesse Realizar os sonhos E ela Resume Todo um discurso Com uma Seguinte frase Voa Pássaro De Deus Voa Pelo mundo E por onde Viajares Leve a mensagem De Deus Leve a mensagem Da esperança Do amor Da paz E saiba Pássaro Amado Que cada Voo Que empreenderes A minha Alma Estará Jungida A sua Estaremos Num Amplexo Que só O amor De Deus É capaz De respaldar De explicar E de dinamizar Um dia Quando Apartares O mundo Dos homens Saiba Que eu Estarei Te esperando No ninho Da misericórdia Da saudade Daquela Que te ama Mais do que Ama a si mesmo Dona Pica Libertor Francisco A alma Que representava Maria Santíssima E ele Sem expressar Uma palavra Olhou pra ela Olhou pra Soleira Os umbrais Da casa Certo Que jamais Iria pisar Ali novamente Ele se despede De tudo Que ele tinha Ali Num simbolismo Que até Hoje Mexe com o Coração Da humanidade Porque ele Para promover O casamento Com o Cristo Primeiro Ele deveria Casar Com a Pobreza Com a Libertação Com a Desvinculação Com tudo Que Conspurca Que impede A grande Caminhada Na direção Da felicidade Verdadeira Amigos Francisco de Assis Desencarnou Com quase 45 anos Com uma saúde Frágil Frágil Herdada Pela saúde Fragilizada Da mãe Mas Durante Todo o Percurso Que ele Realizou Inclusive Diante De inocêncio Terceiro Dos papas Mais poderosos Da história Da igreja Ele Foi Pedir Ele Que tinha Autoridade Espiritual Foi Se render Ao Poderio Eclesiástico Ele Foi Dizer Que se Existe A estrutura Na terra Ela tem As bênçãos Dos céus Embora O convite Dos céus Não é Para que Os homens Se escravizem As estruturas Da terra Mas Ele Foi Pedir Autorização Para que Ele Pudesse Fundar Uma Comunidade Uma Comunidade Que pudesse Colocar Em prática O que Jesus Definiu Como Meta Porque O seguidor De Jesus Não precisa De carregar O forje Moeda O seguidor De Jesus É aquele Que está Buscando Sintonizar Com o amor E para Sintonizar Com o amor É necessário Praticá-lo E isso Não depende Do externo Você não tem Que frequentar Ali Ou acolá Você não tem Que estar Com fulano Ou com beltrano Você não tem Que ser amigo Daquele Ou daquele Outro Você precisa Sentir Deus Na sua Vida E perceber Que uma Coisa São os projetos Do pai E o que Conspurca São As circunstâncias Que eu Alimento No reino Dos homens E que me Escravizam Muito mais Do que Possibilitam Que eu possa Me sentir Como um Espírito Imortal Será que Nós vamos Ter que Continuar Décadas E décadas Para chegar Na idade Madura A doença Nos vencer As dificuldades Bater Para a gente Falar assim Meu Deus O que eu fiz Com a minha Encarnação Nós Participamos De atividades Mediúnicas Nos centros Espíritas Favorecendo Terapia A espíritos Desencarnados Em sofrimento Noventa Por cento Dos discursos Destes Se pauta Em Eu julguei Tudo fora Eu julguei A oportunidade Fora Por que Porque Existe Dois Senhores Não é Possível Amar Os dois Ou se Ama Deus Ou se Ama Mamon Francisco Diante De inocência O terceiro Se curvou E pediu Santo Padre Permita Que nós Sejamos Miseráveis Com Jesus O Papa Estava diante De um insano Mandou Que ele saísse Ele Desapontado Circunstancialmente Encontra com São Guido Ou melhor Com o Bispo Guido O Bispo de Assis Que estava ali O que vocês estão Fazendo aqui Nós Precisamos De conversar Com o Santo Padre Ele já conhecia A ideia Maluca De Francisco De Rolfino De Leão E dos outros Mas eles Sabiam que eles Eram Determinados E eles Eram sinceros Então O Guido Disse Para si mesmo Esperem aqui E ele procura Um dos seus Amigos Na época O cardeal Mais Próximo E respeitado De Inocêncio De Inocêncio Terceiro O nome dele São João Não João De São Paulo Ele era Da família Dos de Colona Chico Xavier Revelou Para Arnaldo Rocha Que esse Cardeal É o Espírito Emmanuel Naquele Tempo Pede Que O cardeal Pudesse Ouvir Francisco E os seus Amigos Com razões Muito Fortes E assim Ele hospeda Alguns dias Ele vai Acompanhar Os costumes Daqueles Noviços E ele Se curva Diante Da autoridade Da verdade E da simplicidade Daqueles homens Ele procura Inocêncio O Papa E diz Santo Padre Nós estamos Diante De homens Que estão Querendo Se propor A fazer O que nós Não temos O que nós Não conseguimos Fazer Uma vida Inteira Eles Querem Eles pedem Uma audiência Porque eles Querem As tuas Bênçãos Para não Serem Impostores Eles não Querem ser Falsos Cristos Como nós Eles não Querem ser Falsos Profetas Eles Querem Eles Suplicam A oportunidade De serem Seguidores De Jesus Inocêncio Se curva As lágrimas De João Paulo Perpassam Sua face Porque Intuitivamente Emmanuel Sabia Estava Diante De um ser De um apóstolo De um homem Que tinha Coragem De fazer O que ele Não tinha Francisco Diante Do Papa Se ajoelhou De novo E inocência O terceiro Só ergue O rapaz E fala Para ele Voe Pássaro De Deus Porque O seu voo Vai Levar Consigo Muitos Outros Pássaros E um dia Seremos Todos Reunidos Diante Da magnitude De Deus Em meio As estrelas Compondo Uma constelação De bênçãos Uma constelação Que irá No futuro Iluminar Os corações Da humanidade Inteira Dizendo Para ela Que é Dando Que se recebe É perdoando Que somos Perdoados E é morrendo Que se vive Para a vida Eterna No suave Mistério Dos espaços O poeta Augusto de Lima Assim Encerra A nossa Atividade Através De Chico Xavier No suave Mistério Dos espaços Santa Maria Dos anjos Indesiste Com a mesma Luz divina Dos seus traços Glorificando As dores Da alma Triste Repartindo A virtude A graça E os dons Que a palavra Divina Do Cordeiro Prometeu Aos pacíficos E aos bons Do mundo Inteiro Uma nova Porciúncula Dourada Pelos astros De mística Alvorada Aí se Rejubila Sob a paz De Jesus Terno e Tranquila Derramando No além Ignorado Os sonhos De virtude E perfeição Daquela Mesma Úmbria Do passado Cheia De encantamento E de oração A luz Dos sóis Da etérea Natureza Numa Doce Ideal Eucaristia O esposo Da pobreza No seu Manto De amor E de alegria Ainda abre Os braços Para os pecadores Irmão Sol Irmãos Anjos Irmãs Flores Não nos Cansemos De glorificar A caridade Imensa Do senhor Sua Sabedoria E seu Amor Procurando Salvar Os nossos Irmãos Homens Mergulhados Entre as Noites Sombrias Dos pecados E a voz Suave E dúlcita Do santo A terra Escura E triste Se povoa De anjos De amor Que enxugam Todo o pranto E que levam Consigo Todo o Consolo Amigo Da esperança No céu Singela E boa Das paragens Etéreas Da sua Ideal Igreja São Francisco De Assis Abraça E beija O homem O homem As minhas As lepras Asquerosas Uma chuva De lírios E de rosas Lavou-me O coração De pecador E guardei Para sempre O teu amor Santo de Assis Irmão Da caridade Que me curastes As lepras E a cegueira Depois da morte A luz A luz Da imensidade Quero ainda Abençoar-te A vida Inteira E a cegueira A cegueira A cegueira A cegueira A cegueira